Atende aí Eu sei que é muito tarde Você deve estar dormindo Ou talvez está com outro Em algum lugar Eu sei que errei Assumo minha culpa Mas está difícil pra mim Aceitar que já tem um outro Tão rápido assim Se existe chance de voltar Deixa ele se afastar Pega o seu telefone E liga pra mim Liga, fala a verdade Que ele é só Mais um pra matar Sua vontade Liga, tem carta branca Ele é a aventura E eu sou quem você ama Eu sei que errei Assumo minha culpa Mas está difícil pra mim Aceita que já tem um outro Tão rápido assim Se existe chance de voltar Deixa ele se afastar Pega o seu telefone E liga pra mim Liga, fala a verdade Que ele é só Mais um pra matar Mais um pra matar Sua vontade Liga, tem carta branca Ela é a aventura E eu sou quem você ama Quem você ama Quem você ama Quem você ama